Na aventura de hoje, o Flash, sem querer, vai acabar vendo o que não era pra ele ver E descobre que o Ryder, a Sky e o Rubble da Patrulha Canina Estão presos em um lugar muito secreto e muito assustador A missão do Flash é tentar salvar a Patrulha Canina Será que ele vai conseguir? Fica no vídeo até o fim pra conferir Sai da minha cola, mulher aranha! Sai da minha cola! Surtada! Pude pegar, você não pagou a conta de luz! Droga, eu tive que tirar meu dinheiro da poupança pra pagar a Atlética! Não! Pega o seu FGPS e investe nas ações da E-Brasil! Ah, pronto! Vou meter a fuga, vou meter a fuga aqui dentro! Pronto, aqui dentro ela não vai me achar! Aqui! Ela passou reto, graças a Deus! Não, não olhei pra ela aqui! O que ela tá fazendo aqui? Quer saber? Eu vou embora daqui porque ele deve ter ido pra um lugar muito escuro! Ah, igual ele! Caramba! Legal, eu consegui meter a fuga! Nossa, ainda bem que eu meti a fuga na mulher aranha! Ela tava doida pra me beijar e eu não gosto dela! É, galera, o Flash é um pouco estranho porque ele tava fugindo de uma menina! Ai, ai! Caramba! Os vilões! Os vilões estão fazendo uma reunião aqui! Ai, falou pra mim! O Venom, o que você acha sobre... Cale a boca! Cale a boca que eu cheguei! Doutor Akitopos! Listo! Eu quero ser o líder de vocês! Na verdade, eu sou o líder! Caramba, Doutor Akitopos! Que maneiro! Olha só! Eu fiquei sabendo que tem novos superlíderos na cidade! Tem! Agora, o Flash está por aqui também! E também temos a Mulher-Aranha! Entre os... Não acredito! Não acredito! A cidade ser muito boa apenas com o Homem-Aranha! O Homem-Aranha nós derrotarmos! Agora nós temos esse rapidinho! Temos que acabar com a raça dele! Sim, nós temos que derrotar o Flash, Doutor! Alguém tem uma sugestão de como acabar com ele? Ele é muito rápido! Ai, caramba, caramba! Eu caí aqui nessa reunião e não faço ideia do que está rolando! Eles estão conversando sobre eu! Que loucura! Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou provocá-los para tentar morlar o sistema e prendê-los dentro de uma armadilha! Mas para isso eu vou precisar jogar uma distração para eles ali! Ai, que ótimo! O que é isso? Quem está fazendo isso, duende? Você que está fazendo gracinha? Eu não estou fazendo graça nenhuma na faculdade! O que é isso? Cuidado! Não pode tomar os cá, vici! É gás tóxico! Ainda bem que eu tenho máscara! A máscara que tira lá essa toxicidade! Tem algum herói invadindo a nossa base! Vamos diretamente para o plano B! Plano B! Sujou! Caramba! Eles saíram todos dali! Ainda bem que não me viram! Ainda bem que não me viram! Olha, eles vão... Eles vão sair daqui! Qual será que é o plano B? Plano B! Fugir! 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 A gente tem que ir para a casa do Venom! Caramba! Eles vão para a casa do Venom! Nossa! Como um dia está atirando neles! Eu vou segui-los! Eu vou segui-los! Vou botar isso aqui para eles não perceberem que sou eu! E... Vai, vai, vai! Parece rato! Parece rato essa negrada que parece! Vamos, vamos! Caminhou lento! Beleza! Vou espionar esses... Ai! Esses super vilões! Porque eu tenho que prender todos em uma super jaula! Aqui o que será que eles estão falando sobre o plano secreto deles? Deixa eu furar o pneu! Aqui, ó! Toma! Ah! O que aconteceu? Bah! Duende! Por que fazer isso? Vamos! 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 Caramba! Ué! Eles querem acabar com vilões! Mas eles são os vilões! Acabar! Errei! Estou nervoso! Acabar com todos os... Os... Ah! Cuidado! Acabar com todos os heróis! Vamos aqui! Venham! 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 Caramba! É incrível! Parece que ele está me respondendo sem me ouvir! Aqui! Deixa eu ver! Tá! Vamos entrar aqui! Olha, rapaziada! Esse é o laboratório do Duende que vim preparando há anos! Caraca! É o laboratório super secreto do Duende V! Verde! Tá! É aqui mesmo que eu vou prender eles! Fazemos carne de cachorro! Patrulha canina já virou pó! Eles mataram a patrulha canina! A nossa missão vai ser salvar os cachorros da patrulha canina! Aqui! O Duende V! Mais, mais, mais! Sobrou somente falar pra vocês! Sobrou somente o Rubble e o Sky! Caramba! Sobrou só o Rubble, o Sky e o Ryder! Ai, droga! Pronto! Cuidado pra não bater cabeça! Você é uma missão grande! Ai, o Lung Legs! Ela tá fugindo! Isso, Mome! Vai embora! Vai embora! Ela voltou! Como é que ela não me... Como é que ela não me viu? Como é que ela não me viu? O que ela... Esconde? Ai, quase que ele me viu! O que está acontecendo? Olha, vamos continuar a nossa aventura! E eu irei mostrar que aqui dentro desse calabouço tem todos os sangues... Quer saber? Cansei! Toma aí, seus vilões malditos! Não! O que está acontecendo? Toma! Volte aqui! Sou eu! O Flash! Você é muito rápido! Não! Ai, você é muito rápido! Yeah! Não! Me ajudem! Me ajudem! Me ajudem! Venom e Mome, vocês vão tomar! Não! Ai... Toma! Não, eu sou fraco contra a velocidade! Eu vou vazar daqui e você vai ter o que merece! Não! Eu vou salvar a patrulha canina! Ai, cadê vocês, cachorros? Calma aí, calma aí! Socorro! 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 O Ryder! O Ryder! O Ryder! Ali! Oi, Ryder! Me ajude, me ajude! Doutor Octopus quer fazer picadinho da gente! Ai, droga! Fique tranquilo, Ryder! Eu vou salvar você e a patrulha canina! Fique tranquilão! Flash! 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 Cuidado! Calma! Eu preciso do cadeado pra poder... Olha pra trás! Olha pra trás! A brilhante é pra trás! Não! Ai! Vou acabar com você! Vou fazer sanduíche de flash de hambúrguer! Volte aqui! Não vai, Doutor Octopus! Cadê? Cadê a chave do cadeado da jaula? A chave está comigo! Eu quero ver se você é rápido no meu lugar que não tem contra-velocidade! Não, 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 não! Volte aqui! Eu quero liberar a pau-patron! Toma! Ai, não! Ai, minha pescoça! Vou transformar você em um lobo de vaca! Toma aqui! Toma aqui! Minha força está acabando! Ai, vou fugir! Vou fugir! Ah, meu telefone! Meu telefone! Toma, pausa, pausa, pausa! Pausa, meu também! Aham, deixa eu ver quem é... Alô? Alô? Aham? Tá! Claro, tem cobrando! Claro, vai põe... Era a team! Toma! Volta aqui! Aham! Não, vai! Começa na batalha novamente! Nossa! Eu vou te derrotar! Eu sou maldito! Doutor Octopus! Eu acho que minha força acabaste! Minha força acabaste! Eu sou latino! Yes! Derrotei o Doutor Octopus! Agora eu só vou pegar aqui... 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 Peguei! Peguei a chave! E agora eu vou liberar o pau-patron! Yes! Eu consegui salvar a patrulha canina! Valeu, galera! Espera!